Meus pés Passaram meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza minha dor Mais e depois, e quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, do teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, foge o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo, tive que te ver partir E a minha alma, sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é um caixa e perfeito do meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, foge o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, foge o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Aperta, foge o peito Mediço sem amor, sem luz Las Elias Precópocas Daima Esqueci da Pecóocas E En oop Aperta, te te